No começo era só o seu capricho Pra não dar em nada era apenas sexo E o sexo foi deixando assim seu amor dentro de mim Esse nosso começo ficou sem fim Me desculpa se eu tento insistir Se é tão insuportável ver Eu te amo, te amo, te amo Eu sei que é meio antigo mas te amo Desculpa se te amo Se só nos conhecemos Há dois meses um pouco mais Desculpa se não falo baixo Não sei de ser tão quieto O tanto que eu te amo Desculpa se eu não rio Se levo tão a sério Quando te olho eu tremo Me meti no seu encanto E o meu coração dói tanto Quando eu te falo tão emocionado Que eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Oi, como vai? Pergunta estúpida Já tá na cara Já tá na cara O amor que eu sinto por você Falo pouco Fico estranho Desatento Quero vento Quero tempo Quero fogo Desculpa se te amo Desculpa se te amo Se só nos conhecemos Há dois meses um pouco mais Desculpa se não falo baixo Não sei de ser tão quieto O tanto que eu te amo Desculpa se eu não rio Se levo tão a sério Quando te olho eu tremo Me meti no seu encanto E o meu coração dói tanto Quando eu te falo tão emocionado Estou apaixonado Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Por te amo Legenda Adriana Zanotto